A qualidade da água que abastece o município de Balneário Camboriú no litoral norte foi o tema principal de uma audiência pública promovida pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Atualmente, o rio Camboriú é o principal manancial para a captação de água que abastece tanto o Balneário Camboriú quanto a vizinha Camboriú. Por isso, lideranças das duas cidades estiveram presentes durante a discussão. O diretor-geral da EMASA, a empresa municipal de água e saneamento de Balneário Camboriú, elogiou a presença do Legislativo nessa discussão, já que o abastecimento de água ainda é um tema polêmico para o município. Há décadas nós discutimos uma possível crise hídrica. Quando a Assembleia vem, abre o debate, amplia e se irmana nessa caminhada conosco, a gente tem a certeza de que tudo aquilo que a gente pensa, desde o projeto executivo do Parque Inundável, ele vai sair do papel. E quando eu digo sair do papel, é com uma velocidade muito maior do que se nós ficássemos isolados. Então agora, são os dois municípios, os dois prefeitos, os dois poderes executivos, junto com a Assembleia e quem sabe a Assembleia trazendo também o Governo do Estado para que a gente una forças e possa assim, em breve, ter um grande reservatório de água bruta e também um grande espaço de contenção de água da chuva que assolou o nosso Estado nos últimos meses e que também é uma das funções do Parque Inundável Multiuso. O Parque Inundável Multiuso é uma área de 600 hectares na região do Rio do Meio, em Camboriú. A obra, cuja licença ambiental prévia já foi aprovada pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, promete reduzir o impacto das cheias e aumentar a segurança hídrica nos dois municípios em períodos de gestiagem. Mas enquanto o projeto não sai do papel, o Balneário Camboriú enfrenta uma previsão nada otimista. De acordo com um relatório feito por órgãos estaduais e municipais ligados ao gerenciamento dos recursos hídricos da bacia hidrográfica do Rio Camboriú, o município poderá ficar sem fornecimento de água até 2027. O esgotamento crítico, claro, também afetaria Camboriú. Nós temos um problema bastante grave e futuro próximo e que nós temos já a pensar em soluções pragmáticas e creio que ao nível estadual, regional e municipal, poderemos arrancar com alguma política de recursos hídricos. Isso que importa realmente para nós mantermos o abastecimento e a segurança hídrica. Os posicionamentos foram muito assertivos com o que de fato as duas cidades precisam, que é o direcionamento para a construção do parque inundável, que além de garantir a disponibilidade hídrica, também vai auxiliar na manutenção das cheias, que é um grande problema que Camboriú também enfrenta. E exigir efetivamente que todos os órgãos participem, todos os setores, tanto iniciativa privada quanto pública, participem desse processo que é de fundamental importância para a região. Para o deputado estadual Carlos Humberto do PL, que é membro da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, a sociedade dos dois municípios está mobilizada para resolver os problemas do abastecimento de água e também do esgotamento sanitário. O parlamentar também ressaltou a relevância da obra do parque inundável. Aquilo que era um sonho do passado, que há 15 anos atrás era uma ideia, hoje está muito próximo de se iniciar, já com as licenças, já com toda a questão discutida com a sociedade e eventos como esse, promovidos pela Comissão de Meio Ambiente e Turismo da Assembleia Legislativa, reforçam todo esse esforço da comunidade e dos municípios para ser soluções que são primordiais para o desenvolvimento futuro das cidades. O deputado estadual Marquito do PSOL, presidente da comissão e proponente da audiência, destacou alguns dos principais encaminhamentos definidos no encontro. Um dos principais encaminhamentos é a gente realizar uma comissão aqui para, junto aos prefeitos municipais de Camboriú e de Balneário Camboriú, em conjunto com o governo do estado e as forças que estavam aqui presentes na audiência, incluir esta obra de infraestrutura da construção do parque de inundação para o abastecimento de água dessas duas cidades dentro do novo parque do governo federal, do atual governo federal. Isso vai ser uma determinação, a gente vai trabalhar isso conjuntamente. Também foram encaminhadas algumas ações diretamente ao governo do estado, inclusive com o apoio dos membros da comissão de turismo e ambiente, para que o governo do estado reconheça essa obra como uma obra prioritária para a cidade. Outro encaminhamento decidido na audiência foi a elaboração de políticas públicas para compensação financeira por parte da indústria da construção civil, visando a segurança hídrica da região.